Acho que é um campeonato muito competitivo Acho que vocês deviam olhar de uma maneira diferente para o campeonato árabe Não vou dizer que o campeonato árabe é uma Premier League, estava a mentir Mas é um campeonato muito competitivo, um campeonato que estou surpreendido pela positiva Um campeonato muito equilibrado, as equipas são boas Os jogadores árabes são bons, os jogadores estrangeiros dão uma qualidade diferente à liga Tenho certeza que nos próximos anos a liga árabe vai ser possivelmente daqui 5, 6, 7 anos Se continuarem com o plano que eles querem, será a quarta, quinta, sexta liga mais competitiva do mundo E listo amigos, acabamos de ouvir o que comentou Cristiano Ronaldo há algumas horas Na conferência de prensa que teve com a seleção portuguesa Estas declarações totalmente lamentáveis, dan risa, vamos analisar tudo isso Mas é incrível que Cristiano Ronaldo este dizendo que realmente este güey se crê isto Que a liga de Arabia Saudita, a liga de camellos, a liga praticamente de retirados A liga de arena amigos, onde está jogando, está comentando Cristiano que em os próximos anos Mas não em 20, 30, 50 anos, não, em 5, 6, 7 anos Vai ser a quinta, quarta, sexta liga mais importante, mais competitiva do mundo Por favor Cristiano, en verdade por favor Então onde vai ficar minha liga MX? Seguramente a liga de México vai ser a primeira, a segunda Porque não tem sentido o que está comentando Cristiano Ronaldo Que vai acontecer com a Premier, que vai acontecer com a liga, com a Bundesliga, com a liga de França A liga é incrível, eu pensava que só seus fanáticos pensavam assim Mas eu acho que agora os Cristiano dads têm vários comportamentos similares ao bicho E o que se tem é lamentável o que comentou o bicho É o que temos por cá Ou seja, a liga de Saudi é muito competitiva Não é a Premier, obviamente Ou seja, nada máis falta dizer a Cristiano que era mais que a Premier Ou seja, que era mais que a qualquer liga europeu Pois obviamente que sim, não vou mentir Ok Mas é uma liga que me deixou gratamente sorpreendido. Dizem que os jogadores árabes são bons, que os extranjeros, que os equipos são bons. Por favor, bicho, não nos enganes. Os fanáticos, a gente que tem visto alguns partidos da liga de camellos, sabe que é praticamente uma liga em câmera lenta. É incrível. Eu vi alguns pedazos, já sabem que depois fazemos vídeos aqui de Cristiano Ronaldo. E basicamente, o nível é lamentável. Ou seja, eles não se querem defender, os porteros não se querem atajar, achicar bem os espaços, medir bem a porteria. Estão até mal parados. É o que aconteceu no último gol do bicho, que se abre a barrera, o portero se passa. Por favor, Cristiano. Supongo que Cristiano Ronaldo, não sei se está engaçando. Se está engaçando, se isto vem em seu contrato ou algo assim, porque não tem sentido que este comentando isto. Por favor, bicho, aqui temos o ranking oficial das ligas. Estás na liga número 67 do mundo, amigos. Por favor, Cristiano, que pasa? 66, 67 do mundo, amigos. Incluso a Serie D, ou seja, a 4ª divisão do Brasil, está por encima, está 2 ligas por encima, 2 puestos por encima de la Pro League de Arabia Saudita, por favor. Ou seja, é que é incrível. A 3ª divisão da Itália também está por aí. Ou seja, é incrível. O torneio federal A de Argentina, não sei se será a 2ª, a 3ª divisão. Está por arriba, obviamente, da Liga de Arabia Saudita. E aí temos, alguns da 1ª divisão da Perú, da Japão, tal, tal, tal. É que é incrível. Cristiano, por favor, dinos que estás bem, por favor. É que é sorprendente que esté comentando isto, não? Ou seja, já me preocupo um pouco por a saúde mental do bicho, amigos. Esperemos que isto venha em seu contrato, não? Que tendría que estar salindo a dizer estas coisas de vez em quando, porque, porque les están pagando um pastão, porque, bueno, não sei que querem fazer os árabes, mas, não sei, é incrível, não? Por muito dinheiro que há, amigos, chegam extranjeros de meio pelo, chegam jogadores praticamente aí a retirarse. Os jogadores árabes, a ver, le ganaron a Argentina, não? Na Copa do Mundo, com um bom planteamento, mas é uma excepção em um milhão, não? Ou seja, isso não vai voltar a passar. E não tem sentido, não sei. Agora me vão comentar, não? Que como ganou a Arabia Saudita, a Argentina é a melhor seleção, por favor. E é o que comenta o bicho. Estás jogando no Alna Serra. Cristiano Ronaldo, não sei nem quem são os companheiros, não sabemos quem são os equipos aos que enfrentas. Mas, bueno, isso é o que comenta Cristiano Ronaldo, isso é o que pensa. Eu já ven que logo comentava, não? De maneira, obviamente, de broma, obviamente, irónica, que, este, bueno, que é a liga mais competitiva do mundo, a da Arabia Saudita, tal, tal, tal. Pois, ao parecer, Cristiano sí que pensa isto. Mas, bueno, é o que temos. Cada quem pensa, evidentemente, o que quer, mas, este, que não nos estén tomando o pelo, não? Ou seja, já vejo que vão começar a repetir isto os R-Zombies. É algo, um comportamento totalmente normal. E, bueno, vamos a avançar com isto, porque, sim, Cristiano Ronaldo, a pesar de que, igual, ele não tendria o nível de estar na seleção portuguesa, amigos, porque todos os jogadores da seleção de Portugal que têm uma plantilla tremenda, basicamente, todos jogam na Europa, não? Eu acho que o único que não está na Europa é Cristiano Ronaldo, e, además, está na liga da Arabia Saudita. Não é que esteja em Brasil, ou alguma liga competitiva fora da Europa, está na Arabia Saudita, mas já sabemos que o levou, evidentemente, por sua experiência, não? Por que era o capitão, por que é o capitão, a pesar de que comiu banquinho na Copa do Mundo. Mas, também, Cristiano Ronaldo, dijo que não vai renunciar, e é que é evidente, ou seja, aqui temos isto, amigos, é evidente que não vai estar renunciando a poder inflarse, a marcar goles constantemente em partidos oficiales contra seleções de meio pelo, tem que dizer assim, ou seja, Lituânia, Andorra, Hungria, Luxemburgo, Armenia, Estonia, Islas Feroe, ou seja, por favor, Cristiano, estas son las máximas, las selecciones a las que Cristiano Ronaldo les ha anotado más goles, 7 goles a Lituânia, amigos, é incrível, amigos, pero, bueno, é lo que se tiene, como les digo, estos son los partidos oficiales, que en Europa, recuerden que se tienen casi siempre partidos oficiales, porque se inventaron el chiste de la Nations League, tenemos clasificaciones para la Eurocopa, obviamente, clasificaciones para el Mundial, Mundial, Eurocopa, se tienen un montón de competencias oficiales, y esto lo comento, porque mucha gente se está burlando de que Leo Messi va a jugar el día de mañana, bueno, en esta fecha FIFA, dos partidos amistosos, que ya sabemos que los partidos amistosos de selecciones, claro que cuentan, claro que es una estadística, suman más partidos, si hace gol Messi, le suma sus estadísticas generales y profesionales, porque no todos están en Europa, no todos tienen un montón de partidos contra selecciones de bajísimo nivel, y bueno, es así, o sea, que vas a hacer la eliminatoria de la Copa América, güey, si no hay muchas elecciones, salvo que juegues con Islas Bermuda, Islas Caimán, acá tenemos el grupo, por ejemplo, de la clasificación para la Eurocopa del 2024 de Portugal, amigos, está en el grupo J, y vean nada más, Bosnia, Islandia, Leichenstein, no sé cómo se diga esta mierda, Luxemburgo, Portugal, y Eslovaquia, güey, o sea, es increíble, amigos, es lo que se tiene, obviamente, que quieren, quieren inflarse, marcar goles, claro que puede ser un montón de goles, ya vimos lo que pasó cuando Argentina, cuando Messi le hizo cinco goles a Estonia, que es una de las víctimas favoritas de Cristiano Ronaldo para hacer el gol con Portugal, y bueno, es esto que se tiene, amigos, estos son los partidos súper competitivos, que se tiene, y por eso es que a veces defendemos, que es mucho más jugar un partido, no sé, que Argentina juega un partido amistoso contra alguna selección de África, contra México, contra alguien, ¿no sabes? contra alguien que es más, evidentemente, que Islandia, Leinstein, Luxemburgo, o sea, es lo que tenemos, amigos, y bueno, acá tenemos a las selecciones más valiosas del mundo, ¿no? Porque también mucha gente comentó que durante la Copa del Mundo, Portugal, como no tenía Copas del Mundo antes, bueno, que no era favorita, que no le podían exigir a Cristiano Ronaldo el Mundial, cuando aquí estamos viendo, y lo comentamos durante la Copa del Mundo, ¿no? Que Portugal, junto con Francia e Inglaterra, seguramente eran las tres selecciones que tenían una mejor plantilla, más completa, que tenían un montón de calidad, cambio del cambio del cambio, otra cosa es que no lo supieran aprovechar, pero acá tenemos, ¿no? O sea, Inglaterra, Portugal y Francia son las tres selecciones más valiosas, después viene Argentina, España, Brasil, Italia, bueno, estamos viendo el ranking, y siempre es bueno repasar los números mundialistas, ¿no? Porque también es un poco un fraude, ¿no? Que se mencione, bueno, es así, ¿no? Que Cristiano Ronaldo es el máximo goleador internacional, pero es un fraude total, amigos, que ni siquiera, que Cristiano Ronaldo no tenga ni siquiera un gol 5 goles Messi, 0 de Cristiano Ronaldo, 8 asistencias Messi, 2 Cristiano Ronaldo en todo el mundial, amigos, y bueno, acá tenemos las estadísticas, y es básicamente eso, muchas gracias por llegar hasta el final del video, recuerden que la selección argentina juega el día de mañana, Messi está más contento que nunca, y es esto, de nuevo, gracias, les mando un gran saludo, déjame por favor tu opinión de lo que comentó el bicho, y listo, los veo justamente ahí, en los comentarios. ¡Gracias!